Muito bem! Você está em mais um episódio do podcast Exegese em Exposição, Exegese ou Demã para você. Eu sou o reverendo David Sauvignon, mestre em Ciências da Legião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou publicer editorial. Para mim é um grande prazer ajudá-lo em seus estudos bíblicos e hoje nós vamos refletir sobre um tema que gerou bastante discussão entre cristãos, especialmente os mais conservadores. Nós vamos falar hoje sobre o livro A Cabana. Escrito por William Jung, o livro já foi adaptado para o cinema. Ele apresenta uma visão muito particular sobre Deus e uma das imagens mais polêmicas é a representação de Deus Pai como uma figura feminina chamada Papai. Isso levanta várias questões para nós que buscamos viver uma fé bíblica e comprometida com a tradição cristã. Bom, este episódio de hoje é derivado do anterior, no qual eu analisei este mesmo tema com base nas falas recentes do pastor Ed René Kivitz. Se você não ouviu ainda, ouça-o, pois vai esclarecer muitos pontos sobre o assunto. Aqui eu vou trazer algumas perguntas sobre o livro e tratar das respostas bíblicas. Vamos lá! Pergunta de número 1. O que a Bíblia diz sobre a representação de Deus como mãe? Bom, eu vou começar com a pergunta central, o que a Bíblia nos ensina sobre a forma como devemos ver e entender o próprio Deus. A Bíblia de Gênesis Apocalipse nos apresenta a Deus principalmente como pai. Jesus, em suas orações e ensinamentos, sempre se dirige a Deus como pai. Vemos isso repetidamente como em Mateus capítulo 6, versículo 9, na oração do Pai Nosso, e também em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus afirma que ele é o caminho ao pai. No entanto, a Bíblia também nos revela que Deus possui características que transcendem o gênero humano. Ele é espírito, como lemos em João 4, 24. O próprio Deus, às vezes, usa imagens femininas para descrever o seu cuidado e o seu amor. Em Isaías capítulo 66, versículo 13, por exemplo, Deus diz o seguinte, Também em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus se compara a uma galinha que reúne os seus pitinhos debaixo das asas. Mas eu devo lembrar que esses exemplos são metáforas e não têm a intenção de transformar Deus em uma figura feminina. São ilustrações para nos ajudar a entender o carinho e o cuidado de Deus por nós. Em suma, enquanto a Bíblia usa imagens femininas para descrever alguns aspectos de Deus, ela consistentemente apresenta a Deus como Pai, especialmente no relacionamento com Jesus e também na nossa compreensão do Deus trino. Pergunta de número 2 Esta interpretação de Deus como Mãe tem alguma base bíblica? A resposta curta é não. Como acabamos de ver, Deus é frequentemente descrito com metáforas femininas, mas o uso bíblico sempre traz a figura do Pai para a Trindade. Que é, como nós já sabemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o título Pai não é uma simples questão cultural, mas faz parte da revelação bíblica sobre Deus. Ao longo da história cristã, os teólogos conservadores têm enfatizado que os títulos de Pai e Filho são escolhidos por Deus para nos ajudar a compreender a sua natureza e a estrutura da própria Trindade. Então, quando o livro Acabana apresenta a Deus Pai como uma mulher, ele está mudando uma verdade teológica básica e também bem estabelecida. Não encontramos na Bíblia qualquer lugar onde Deus é tratado como Mãe. E essa mudança de perspectiva pode enfraquecer a doutrina sobre a natureza da Trindade, pois a relação entre Pai e Filho é essencial para entendermos o papel de cada pessoa da Trindade na redenção. Bom, antes de continuar, faremos agora uma breve pausa. Se você está gostando deste episódio, fique aqui. Logo eu voltarei com mais perguntas e também as respostas bíblicas sobre o livro Acabana. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davinson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra. Além do sofrimento, há Disputa pela Integridade no Livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, acabamos de retornar, então, para o nosso estudo e vamos tratar agora da pergunta de número 3. Qual a verdadeira intenção do livro nesta abordagem do Deus-mãe? Agora vamos refletir sobre a intenção do autor. Por que William Huggie optou por apresentar a Deus dessa maneira? Bom, segundo o próprio autor, ele queria desafiar os leitores a enxergarem Deus de uma forma que rompisse algumas ideias rígidas. No contexto do personagem principal, que ele chamava de Mack, que tem uma história de sofrimento e traumas, especialmente com figuras masculinas, o autor quis mostrar um Deus carinhoso e acolhedor, alguém que Mack pudesse aceitar como papai. mas sem as associações dolorosas que ele tinha com a figura paterna. Por um lado, essa escolha busca atingir um propósito psicológico e emocional, tornar Deus mais acessível para aqueles que passaram por traumas. A intenção do autor é claramente pastoral, mas ela gera um problema para quem lê o livro como um guia teológico, pois a imagem de Deus apresentada ali acaba sendo pouco fiel ao que encontramos nas Escrituras Sagradas. E acredite, eu já tive oportunidades ao longo do meu ministério pastoral de ter que conversar com um membro antigo de uma igreja, porque ele gostou tanto do livro que ele passou a entender a Deus dessa maneira, o que na verdade é uma distorção do que a Bíblia revela sobre como Deus é. Chegamos agora à pergunta de número 4. Como um cristal conservador deve entender essa abordagem do livro? Para o cristal conservador, comprometido com uma leitura bíblica fiel, é importante olhar para essa representação com discernimento. A cabana não é um livro teológico e nem deve ser tratado como um livro assim. A sua narrativa pode oferecer algumas boas reflexões sobre sofrimento, o perdão e o amor de Deus, mas precisamos separar a ficção da realidade. Como cristãos, a nossa visão de Deus deve sempre ser guiada pela revelação bíblica. A Bíblia nos ensina que ao nos aproximarmos de Deus como Pai, independentemente de nossas experiências humanas, precisamos entender que Deus não é como os nossos pais terrenos. Ele é perfeito em amor e também em santidade. Quando interpretamos Deus à nossa maneira, corremos o risco de criar um Deus falso que se ajusta aos nossos desejos e sentimentos, em vez de buscarmos a verdadeira revelação de quem Deus é, como Ele mesmo revelou na Sua Palavra. Bom, em conclusão, a capana é o livro que toca em temas profundos e muitas vezes difíceis, como o sofrimento e o perdão, e tem o mérito de abrir diálogos sobre o relacionamento com Deus. No entanto, para nós, cristãos conservadores, precisamos ter cuidado para não permitir que uma obra de ficção deturpe o entendimento claro e precioso que temos de Deus a partir da própria Bíblia. Nossa fé está enraizada na Palavra de Deus e a forma como Ele se revelou, como Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é central para a nossa compreensão da Trindade e do relacionamento que temos com o próprio Deus. Que sejamos sempre atentos à verdade das Escrituras, mantendo a nossa fé fundamentada em o Deus, que é de fato o Pai, que enviou o Seu Filho para nos salvar e que pelo Espírito Santo continua a nos guiar e também a nos consolar. Este episódio de hoje foi derivado do anterior, no qual analisei este mesmo tema com base nas falas recentes do pastor Ed René Kivitz. Se você então não ouviu este episódio, ouça-o, pois ele vai esclarecer ainda mais alguns pontos que foram abordados aqui neste episódio sobre o livro A Cabana. Obrigado por você ouvir este episódio. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer o tema e também a lembrar você de quão importante é seguir a Palavra de Deus como a nossa fonte final de verdade e de compreensão também. Agora, eu quero ouvir você. O que achou deste episódio? Você concorda, discorda? Compartilhe, então, as suas impressões e reflexões de maneira respeitosa e cristã aqui nos comentários. Não deixe também de me seguir nas redes sociais e de compartilhar este episódio com amigos e familiares que possam se interessar pelo tema. Até o próximo e que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti